Em janeiro de 1977, nascia em Santos um objetivo. De lá para cá, muitas mudanças e conquistas. Outras unidades foram sendo incorporadas e a estrutura física ampliada. Hoje vamos apresentar os principais fatores que fazem do Centro Educacional Objetivo uma referência de ensino no estado de São Paulo. Você irá conhecer um pouco mais sobre cada fase de ensino, as instalações, metodologias, nossas visões e valores. Bem-vindo ao Objetivo! O ensino médio do Objetivo tem como meta formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade em que estão inseridos. Além de preparar o aluno para enfrentar com segurança o Enem e os exames vestibulares mais concorridos e desafiadores. Além do Objetivo ser líder em aprovações dos principais vestibulares, os alunos do ensino médio têm acesso a diversos recursos que permitem um aprendizado sólido e deixará os alunos seguros para enfrentar os desafios do dia a dia. A metodologia ativa Objetivo estimula a criatividade e o raciocínio lógico através de aulas dialogadas e interativas que instigam o aluno a exercitar o pensar e a investigação. O Objetivo apresenta uma proposta diferenciada com ensino de qualidade e professores que entendem as dificuldades do cotidiano do aluno. E ainda contam com a orientação psicopedagógica, incentivo à integração família-escola, material didático completo e atualizado e do exclusivo curso pré-vestibular gratuito para a terceira série. O aluno ainda tem à disposição de seu conhecimento uma fantástica estrutura que conta com laboratórios, atividades de apoio, orientação vocacional, participação em Olimpíadas, diversas atividades extracurriculares e a oportunidade de participar de projetos importantes. As bibliotecas contam com diversos títulos e uma estrutura adequada para que o aluno possa ter concentração e conforto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As crianças podem aprender muito na nossa cozinha experimental e com toda segurança. Tudo pode virar lição, até de matemática. E mais, se os alunos descobrem o prazer de preparar os alimentos, eles podem passar a comer muito melhor. O Centro Educacional Objetivo está pronto para receber o aluno que procura uma escola inovadora, dinâmica e com ampla estrutura de ensino. Você quer uma escola com história, metodologia e resultados? Você quer Objetivo. Objetivo. Força no ensino. Sucesso na vida. Olá, eu sou o professor Lúcio, diretor do curso e colégio Objetivo e estou aqui para dar algumas dicas bem interessantes em relação ao novo ensino médio. O que vem a ser o novo ensino médio? O que vai acarretar para os alunos, para vocês que estão nos assistindo? Vejam que a partir do ano que vem, o novo ensino médio traz novidades para vocês. Nós temos duas partes. A Programação Geral Básica e os Itinerários Formativos. O que é o PGB? A Programação Geral Básica. São as matérias que estão acostumadas a matemática, física, química, português. Certo? E isso continua. No entanto, tem um agregador bem interessante que são os Itinerários Formativos. Vocês sabem que nós temos quatro áreas de conhecimento definidas pela BNCC. Linguagem e Códigos, Matemática e Socioeconologias, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A partir do ano que vem, nós os objetivos começamos esse ano. No entanto, a partir do ano que vem, todas as escolas precisam se adequar a esse novo método de ensino em que você tem que escolher o seu itinerário que fica mais agradável para que você aprenda tudo isso. Mas como que vai funcionar isso, professor? Eu entendi muito bem. Então, imaginemos o seguinte. Você escolhe Ciências da Natureza. Então, você vai ter aulas específicas dessa área. Ciências Humanas, mesma coisa. Então, cada escola vai se adaptar de tal forma que ele consiga apresentar itinerários diferentes para vocês. Mas o cereja do bolo, qual é? É o Projeto de Vida. Durante os anos do Ensino Médio, você vai ter uma aula chamada Projeto de Vida em que você bola, você estuda com os professores como seria a melhor dinâmica para que no futuro você consiga um bom emprego, uma boa faculdade. Certo? Essa é a ideia central. Mas os professores vão orientar você durante esses três anos. Como que funciona, na realidade, todo o Ensino Médio? Durante os três anos do Ensino Médio, 40% das aulas serão de itinerários formativos. 60% de Programação Geral Básica. Então, você continua tendo as matérias tradicionais que você está acostumado a ter. No entanto, vem esse agregador. Vai ter Projeto de Vida, vai ter Educação Financeira, vai ter Física do Cosmo, vai ter Artes, vai ter várias outras disciplinas que dependem de cada instituição que vai apresentar para vocês. Certo? E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você vai estudar aquilo que se gosta. Você tem uma base sólida na Programação Geral Básica. No entanto, você vai também estudar coisas que você gostaria de fazer no futuro. Imagine que você vai para a área de Exatas, você vai ter lá Ciência e Natureza. Você vai para a área de Humanas, vai fazer Direito. Seria interessante você fazer esse itinerário. Então, veja a diferença que deixa você bem mais seguro na escolha final da sua profissão. E com a decorrer dos anos, do primeiro ano, ano que vem, depois segundo ano e terceiro ano, quando você acabar o terceiro ano, você vai fazer o Enem. Ô, Lúcio, e como vai ficar o Enem? Complicou. Não. O Enem também vai ser dividido em Programação Geral Básica e Itinerários Formativos. Então, você terá de estar preparado para um dos itinerários, de forma que você consiga fazer a prova depois, lá no Enem, em 2024. Quais são os benefícios da nova proposta? Os benefícios são os seguintes. O aluno escolhe qual é a sua área de interesse, Ciência e Natureza, Ciências Humanas. O intuito desse é que o aluno aprofune o conhecimento das disciplinas que lhe gosta mais. E assim, criando um projeto de vida para o seu futuro. Mas o que eu vou aprender nesse novo ensino médio? Nós temos a formação geral básica, que são as matérias que vocês conhecem, matemática, português, física. E tem os itinerários formativos, em que você pode fazer Ciência e Natureza ou Ciências Humanas. Ao final do primeiro bimestre, vou escolher uma das duas. E pode continuar com ela até o final do ano. Ou, quem sabe, até mesmo trocá-las. E o novo ensino médio vai me ajudar a fazer o Enem e os outros vestibulares de forma segura? Com certeza. Você vai estar muito bem preparado a fazer o Enem e os vestibulares tradicionais. No entanto, a partir de 2024, nós temos ainda uma nova versão de vestibulares, que vai pedir também os itinerários formativos. Mais uma vez, o Objetivo larga na frente, buscando o melhor para os nossos alunos. Venha conhecer o novo ensino médio do Objetivo. Eu já adorava o Objetivo. Agora está perfeito. Então, imaginemos que você fez Ciência e Natureza durante os três anos. E no final do terceiro ano, você quer Ciências Humanas. Você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que voltar e fazer a grade horária para que você contemple todo esse tempo, para que você possa prestar os itinerários formativos da humana e não da natureza. Tudo bem? Então, veja que é uma dinâmica bem interessante, em que você vai ficar bem eclético em relação às disciplinas. No entanto, você tem que fazer uma escolha, já a partir do primeiro ano, podendo ou não ficar migrando de uma para outra itinerária. Se eu tenho dúvida do que eu vou fazer esse itinerário de naturezas humanas, não tem problema. Você pode começar num deles e ir migrando para outro. No entanto, ao final dos três anos, vai ter que ter uma carga horária. Se sua carga horária não for suficiente, você volta e completa a sua carga horária para que você possa, na hora do vestibular, prestar para o itinerário escolhido por você. Pode acontecer que algumas escolas, esses itinerários sejam multisseriados. Então, primeiro, segundo e terceiro, façam alguns itinerários juntos, para que o agregador de alunos seja maior para aquela escola. O legal do novo ensino médio é que o aluno, depois dessa pandemia, dessa loucura que nós passamos, vai ficar bem mais tranquilo em relação ao aprendizado. Porque você vai estudar aquilo que você gosta, certo? E a assimilação é muito mais simples, né? Então, para você que ficou durante um ano e meio aí, de forma remota, desta forma, eu tenho certeza que vai ficar muito mais agradável para você estudar, certo? Então, pense nisso. Tenha tranquilidade na escolha do seu itinerário para que você, ao final dos três anos, você tenha uma bagagem que deixe tranquilo a sua escolha no futuro. Os itinerários poderão ser apresentados em contraturno ou não. Depende de cada instituição, certo? Depende da grade e horária que eles vão apresentar para vocês, certo? E pode, como eu falei já, que pode ser multisseriado, né? Primeiro, segundo e terceiro anos, poderão fazer algumas aulas juntas. Nosso objetivo, nós já tínhamos algo parecido com os itinerários, que é o GAP, que é o grupo de alta performance, que nós apresentávamos em horário diferenciado, em que o aluno poderia fazer algumas disciplinas que não era da grade usual dele, né? No horário da tarde, em que você tinha o CSI, você tinha a arqueologia, tinha o objetivo Play TV, em que você podia agregar muito conhecimento e escolher com mais assertividade a profissão que você quer para o futuro. As escolas vão ter que escolher dentre os quatro principais temas centrais do ABNCC, que é matemática e sociotecnologia, ciência da natureza, ciências humanas e linguagens e códigos. Essas quatro, elas podem ser compostas duas a duas, três a três, então a escola vai montar a grade dos itinerários da melhor forma possível, tentando agradar a maioria dos alunos que estão estudando a instituição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho